E chegamos ao fim de mais um E3 3 dias com os melhores jogos na maior feira do mundo Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho dos pontos que eu achei em destaque Lembrando que ainda tem muita gameplay pra sair Mas antes de começar eu só queria agradecer a Samsung Que me forneceu tudo que foi necessário Pra conseguir trazer essa cobertura pra vocês Beleza? Então muito obrigado Samsung E vamos embora Eu joguei mais de 20 jogos Inclusive gravei mais de 15 gameplays exclusivas direto aqui em E3 Que deve sair nos próximos dias E eu obviamente tenho os meus destaques positivos E eu vou te falar que eu tenho pouquíssimos destaques negativos Aqui a gente tem também que ter uma experiência um pouquinho mais mente aberta Porque a maioria dos jogos que a gente testa Estão em fase de desenvolvimento ainda Então por exemplo eu acabei de sair do Cyberpunk Que é um jogo que a gente está esperando há anos já Da The Project Ready Que fez The Witcher E cara, ele está em uma fase mega inicial do projeto Ainda que está bem avançado Mas ainda tem muitos bugs que estão falando O que a gente espera, não sei o que A pessoa que a gente está assistindo O jogo está perfeito, aliás Fica a dica Que esse tende a ser um dos melhores games já vistos É realmente incrível um RPG No universo Cyberpunk em primeira pessoa Pela The Project Ready Realmente você já pode ficar ansioso Mas esse é uma das apresentações que foram em quartos fechados Em quartos fechados eu vi muita coisa aqui Muita coisa da qual eu não posso nem falar Mas eu tenho certeza Que nos próximos tempos aí Quando eu for sair das coisas Nas live streams lá no Facebook Eu vou comentando, tá? Eu vou falar aqui dos meus destaques Eu gostei muito, muito, muito mesmo Do Metro O Metro Exodus Que está aqui pela Deep Silver É um baita jogo Todos os jogos da série Metro Já são bons Mas esse está muito bom Eles ouviram o feedback da comunidade Em vários sentidos E trouxeram melhorias para o jogo Que vão deixar a gameplay muito mais fluida Por exemplo, uma mochila Com o seu bench Para você fazer equipamentos na própria mochila Foi uma gameplay de meia hora E foi muito divertida A hora que acabou Fiquei muito triste Foi uma das que eu fiz hoje No último dia Tenho que destacar o Resident Evil 6 Da Capcom Que eu arrisco dizer Que é o meu game da E3 Eu tenho uma quedinha Pelo Resident Evil 2 Eu joguei muito O primeiro lá no T64 E jogar ele aqui Foi muito irado O jogo está praticamente refeito do zero É muito lindo Uma perspectiva nova Gráficos novos Então a experiência foi muito irada E é o jogo O meu favoritinho aqui Dessa E3 As conferências foram muito boas Eu consegui jogar muita coisa No Xbox One X E a Xbox apostou em muitos títulos Em vários jogos Em várias franquias E realmente Eu sou ali que está irado E a conferência Estava tudo muito bonito Tinha muita coisa Para ver além dos explosivos Como o Forza Que eu joguei E tem vídeo aí também no canal Hoje eu tive a oportunidade De jogar os jogos da Playstation Joguei o Homem-Aranha E o Days Gone E estão incríveis Foi muito divertida a experiência As pessoas que estavam no stand Ficaram ao redor Vindo eu jogar Porque são jogos Que chamam a atenção Então Apesar de muitas pessoas Terem falado Que a conferência da Sony Foi meio morninha Eu gostei Mas algumas pessoas falaram Que foi meio morninha Mas os jogos que eles apresentaram São realmente muito bons E tivemos aqui Em algumas portas fechadas The Last of Us 2 Sim Ninguém no Brasil podia gravar Alguns griegos já gravaram Alguns europeus Então daqui a pouco Você deve ver gameplay Vindo da Europa De The Last of Us 2 A gente do Brasil não pode gravar Mas a gente conseguiu ver Algumas gameplays E o jogo está realmente incrível Não tem como esperar Nada menos que incrível De The Last of Us 2 Certo? A feira abriu para público Esse ano E gerou um movimento E diferente As empresas não gostaram tanto O pessoal que está habituado A vida não gostou tanto Porém é o que o tudo indica O público gostou muito Outra coisa que mudou também É que nunca pôde vender Nada dentro da E3 Dentro da E3 Então as lojas ficam por fora E esse ano Como abriu ao público Podia vender coisas aqui dentro Ela ficou bem parecida Com a BGS As empresas tiveram que se preparar Para receber público Ou seja As pessoas jogavam aqui Pegavam o quilo para jogar E também receber a imprensa Porque aqui sempre foi um evento De imprensa A ideia da E3 Era sempre receber pessoas Que se comunicassem Com muitas pessoas Então esse ano O conceito mudou E as coisas mudaram Bastante por aqui O sistema de segurança Está muito mais forte O estacionamento Está mais caro E tem muita venda De produto aqui dentro O que pelas empresas Algumas gostam muito E algumas outras Não gostam tanto Porque realmente Deixa o trabalho todo Muito mais difícil de acontecer Mas realmente foi incrível Já tem data Na próxima E3 De 2019 Do dia 11 Dia 13 de junho Mais uma vez É aberto ao público Mas os ingressos São limitadíssimos E acabou muito rápido Dizendo muito caro Então se você tem sonho De vir para E3 Algum dia Já vai se preparando Vai juntar uma graninha Porque a viagem toda Saiu muito cara Mas vale muito a pena Porque é uma experiência Incrível Eu quero saber de vocês Quais fotos foram Os destaques Dessa cobertura E também agradecer Para todo mundo Que acompanhou Teve Instagram Teve Twitter Teve Facebook E tem muito conteúdo Ainda para sair Principalmente aqui no Youtube Então fica de olho Eu vou deixar uma playlist No topo da descrição Com todos os vídeos Que eu consegui capturar Nessa E3 E eu espero que vocês tenham gostado E lembrando Eu ainda não voltei para o Brasil Estou aqui na peça da férias Estou vendo mais uns videozinhos zerados Então não percam Todo o conteúdo que tem aqui Muito obrigado Mais uma vez A todos vocês que acompanharam Muito obrigado Mais uma vez Por terem me proporcionado Estar aqui Vocês são incríveis Mais uma vez Samsung valeu pelo apoio Sem vocês O que teria sido impossível Foi insano Então você que gostou Nessa E3 Vai aí embaixo Deixe seu like Deixe um comentário O que você mais gostou O que te decepcionou Enfim Deixe as suas impressões Da E3 De tudo o que foi falado Um resumão E não esquece De clicar na playlist Para seguir tudo O que eu fiz aqui no canal É isso Muito obrigado Por mais essa cobertura Meu quarto ano Meu quinto gente Estou empolgado Enfim Tamo junto Muito obrigado Um beijo a todos vocês Tamo junto Tchau Até o que vem Tchau